Olá, eu sou o Eleron Júnior, eu sou médico urologista e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a Vardenafila. Você conhece? Fica comigo até o final. Mas antes, é claro, se você ainda não se inscreveu, aproveita, já se inscreve aí agora, não custa nada e você vai fazer com que o canal cresça, esse vídeo possa alcançar outras pessoas, já deixei também o seu like, se você puder vai lá no Instagram, segue Dr. Eleron Júnior, nós vamos estar com conteúdo diferente daqui, postando diariamente sobre assuntos diversos dentro da urologia, com êxito na saúde sexual e na melhora de performance masculina. Nós já falamos aqui no canal sobre alguns dos inibidores de fosfodiesterase, tipo 5, que são sildenafila, nós falamos, temos um vídeo aí com o Eleva, que é a iodenafila, nós temos vídeo também falando sobre a tadalafila, que é o Cialis e hoje nós vamos falar sobre o Vardenafila, que é encontrado aí no mercado com o nome de Levitra. Olha só, esse é mais uma opção que nós temos dentro dos inibidores de fosfodiesterase. Os inibidores de fosfodiesterase são a primeira linha no tratamento da disfunção erétil. É aquele remédio que você usa para poder melhorar o fluxo sanguíneo, o aporte de sangue para dentro do seu pênis. Por quê? Porque ele é um facilitador, ele aumenta o gênio policíclico e aumenta a quantidade de óxido nítrico dentro do seu pênis. Isso faz com que haja uma dilatação. Mas qual que é a diferença desse remédio com os outros que nós já falamos? Alguns pequenos detalhes é que nós vamos falar aqui. O Vardenafila, ele tem um tempo de ação que varia de 25 minutos a 1 hora. Ou seja, você pode tomar ele ali quase que na hora do ato sexual. Principalmente porque ele tem uma versão oro dispersivo, você coloca ele debaixo da língua ali e ele absorve rapidamente. E ele vai melhorar a sua performance sexual, ele vai aumentar a sua rigidez. É claro que assim como qualquer um dos inibidores de fosfodiesterase, ele precisa de um estímulo. Não adianta se tomar Vardenafila e ficar olhando para o seu genital que ele não vai ter rigidez nenhuma. Ele precisa de um estímulo. Ele também pode ser utilizado com bebida alcoólica. Não tem problema, ele não atrapalha a absorção dele junto com bebida alcoólica. Assim como também acontecia com a Tadalafila. Não funciona bem quando você está ingerindo grandes quantidades de gordura. Por exemplo, você vai num churrasco e ali tem uma carne muito gordurosa. Você está empanturrando de tanta gordura, não é uma boa opção você tomar o Vardenafila. Porque ele vai perder até 75% da sua absorção. Então, você não deve usar se você vai comer muita gordura. Porque ele pode atrapalhar a absorção, você perder parte da medicação. Ele vai ter uma meia-vida, um tempo de meia-vida de 3 a 5 horas. Então, meia-vida é o tempo para metade da droga ser removida do seu corpo. Então, ele vai ter uma duração média no seu corpo de até 10 horas. Ou seja, se ele tem uma meia-vida de 5 horas, ele pode durar até 10 horas no seu corpo. Se ainda vai ter efeito do Vardenafila. Então, não é aquela medicação que você pode tomar, assim como o Tadalafila diário, que você vai tomar todos os dias, que vai te dar um conforto. E nem como o Tadalafila que você pode tomar numa sexta-feira e passar todo fim de semana com ele. Porém, em questão de rigidez, ele está entre a Sildenafila e a Tadalafila. Ele tem uma rigidez intermediária ali. Ele promove uma rigidez maior do que o Tadalafila e menor do que o Sildenafila. É uma medicação que também não interfere com o intervalo QT. Ele também pode ser usado no cardiopata, desde que ele não esteja usando nenhum tipo de nitrato, exordio, sustrato ou monocordio. É que ele não tenha uma insuficiência cardíaca grave. Aquele que não consegue subir um lanço de escada. Aquele que tem falta de ar quando deambula. Ou que não tem, que tem falta de ar quando deita. Quando tem a, a, a... Não consegue dormir e deitar. Tem que ficar sentado. Esse tipo de cardiopata não vai fazer uso de nenhuma dessas medicações. Porque isso pode acarretar graves problemas. É uma medicação também que ela pode ser utilizada no idoso. Ela tem menos roubo de fluxo do que o próprio Sildenafila. Então, é uma medicação que acaba sendo um pouco mais segura do que o Sildenafila para o idoso. Então, é mais uma opção que nós temos aí no mercado. Não é uma medicação nova. É uma medicação que ela já é conhecida há algum tempo. Porém, como ela ficou muito tempo difícil de ser encontrada nas farmácias. E a própria representante muitas vezes nem visitava aí o doutor. Então, por conta disso, ela ficou esquecida. Esse vídeo é um vídeo de caráter informativo. É para você que às vezes está buscando mais uma opção. Talvez você tenha tentado aí com o Tadalafila. E não deu certo por conta de uma rigidez. E tem medo de tomar o Sildenafila. Talvez por uma questão de não ter se sentido bem. Ele entra ali no meio dos dois. É mais uma opção que nós temos para tratamento da disfunção erétil. Então, o nome dele é Vardenafila. Ele pode ser comercializado. Ele é comercializado nas farmácias com o nome de Levitra. Ele tem nas doses de 5, 10 e 20 miligramas. A dose máxima dele é 20 miligramas. Se você não funcionou com 20 miligramas, não adianta tentar tomar mais. Porque não funciona. Daí você ou vai ter que passar por uma segunda linha. Ou vai ter que tentar um outro inibidor de fosfodiesterase. Ou associar com, por exemplo, uma citrulina, uma arginina. Alguma dessas medicações no intuito de tentar algum benefício. Ok? Espero que tenha esclarecido suas dúvidas. Se você gostou desse conteúdo aí, deixe o seu comentário, a sua sugestão. E mais que isso, se inscreve no canal. Deixe o seu like para que nós possamos estar trazendo vídeos com bom conteúdo. Uma linguagem simples que você entende. E esses vídeos eu faço para você.